Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar de um tema que estão pedindo muito no blog, no Facebook, mandando mensagens, que é um tema, ah, já é um tema batido, né? Que é o tema Excelência, qualidade no atendimento. E algumas pessoas me perguntam, olha Débora, o que mudou sobre qualidade no atendimento? Eu participei de um livro há mais ou menos, o que, uns 10 anos atrás, que falava sobre esse tema, né? Os 30 mais em atendimento do Brasil. E se você perguntar para cada uma dessas pessoas, cada um dos autores que escreveram nesse livro, eles vão responder a mesma coisa para você. Olha, nada mudou, nada mudou, por quê? Quando nós falamos de atendimento, nós falamos sobre pessoas, nós falamos sobre qualidade humana. Então nós tivemos, sim, avanços tecnológicos para nos comunicarmos melhor com o nosso cliente. No entanto, simpatia, gentileza, respeito, empatia, soluções rápidas, bom, nada disso mudou. Por quê? Porque o cliente é uma pessoa, assim como você, assim como eu, uma pessoa que quer soluções para as suas demandas, para os seus problemas que ela venha a ter com a sua empresa. Nós queremos respostas rápidas, não é isso? Então, o que tem de diferente? O seu cliente quer a mesma coisa. Então você deve usar os seus superpoderes, o superpoder da gentileza, o superpoder da pontualidade, o superpoder de atender bem, dentro das expectativas do nosso cliente. Qualidade no atendimento parece uma coisa super simples e superbatida. Mas é algo imprescindível, um divisor de água para todas as empresas. As empresas que se dão bem no mercado, aquelas que realmente decolam, são as que valorizam o cliente. E o cliente é uma pessoa, tá bom? Essas são minhas dicas de hoje. Eu sou Débora Martins, um forte abraço e até a próxima!